Boa tarde, agora há pouco eu recebi um bannerzinho e na parte superior do banner dizia plano do homem e embaixo plano da mulher. No plano do homem você identifica um barraco, uma tapera e na garagem uma Land Rover. No plano da mulher você identifica uma linda casa, porque para a mulher é mais inteligente e de trabalho passear de um Uber ou de um táxi do que ter um carrão e morar numa casa caindo. Mas aí você para e pensa, será que verdadeiramente existe diferença no cérebro do homem e no cérebro da mulher? Segundo o Dr. Ricardo Teixeira, neurologista, ele vai dizer que essa diferença é anatômica e de função e também química no cérebro. E essa diferença química, essa herança biológica, quando você tem um transtorno neuropsiquiátrico, a mulher que vê as coisas de uma via dupla, então tudo isso vai influenciar. E você vai olhar e vai dizer, o cérebro do homem é maior do que o da mulher. E ele conclui. E tem vantagem nisso? Não. Porque em outros aspectos a mulher ganha. A mulher tem mais fluxo de sangue na parte frontal, mais massa cinzenta, mais neurotransmissores. Então, o hipocampo da mulher é maior e etc, etc. Então, ele vai descrevendo essa diferença. Então, aí a gente entende que mesmo que aquele banner está mostrando essa diferença de uma maneira cômica, mas cientificamente há diferença sim no padrão de comportamento. É óbvio que tem essa diferença de padrão de comportamento, que passa pelo pressuposto cultural, de criação familiar, de tradições e etc. Mas há sim uma diferença de gênero, que ela é biológica, anatômica, anatômica de função, que é óbvio, que a ciência mostra isso. Então, eu chego à conclusão que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E existe sim um padrão de diferença entre homem e mulher e no plano de Deus através do casamento. Essa era para se completar. O homem completa a mulher, a mulher completa o homem, vice-versa, etc. Então, fique com Deus e que Jesus abençoe o casamento como ele assim estabeleceu.